E aí galera, isso é pra vocês aí, mais um react, esse react é de um vídeo aí, de um canal gringo que eu vi assim, recomendado pra mim, eu fiquei curioso pra ver que é referente Among Us, né, que é o canal Horns Strump, acho que é assim que se pronuncia, Horns Strump, é um canal gringo, não conheço, não sei se os outros são, mas isso aqui é uma animação, né, visível do Among Us, vamos ver, que é todo dia, né, como é todo dia, no inglês é Everyday Among Us Life Animation 1, né, Que é basicamente todo dia no Among Us, né, como que é a vida no Among Us todo dia, vamos ver como é que vai ser esse vídeo aí, beleza, vamos lá e play, bora ver como é que vai ser, eita, esse cara pegou, ó, você tem arma, só faca, né, rosinha ali, é o impostor, olha ali, escondeu, ativou a sabotagem, ixi, Bem, o vermelho, acho que viu, né, o vermelho, acho que viu, né, o que, O que, a organizada dele, tá com o cu na mão, nossa, matou, Meu corpo Nossa, G-Teller porque estava do lado do corpo Morto, velho E ele não é lá Ele não é o impostor Nossa, passou alguém Ih, ele viu na câmera Ele viu na câmera Ué, ele não conseguiu reportar Ih, o filhotinho, o pet Só mandou adeus pro pet Saiu do cu down Foi na vent Já era Nossa, matou outro Cara, cadê o cu down Sabe, o bicho está matando todo mundo Já era Giro, já era Esse é o impostor mesmo Sai da nave, porra Apenas, espera um minuto Algo não funciona Ae, pô, conseguiram pegar o cara O bicho fez a geral ali, mano A presença online da sua empresa demanda esforço E quando ela está pronta Vamos lá Então, esse aí foi o vídeo De uma animação Como é todo dia no Deixa eu ver se eu solto Como é todo dia no Among Us Com ali um impostor Os outros são tripulantes E o cara fazendo a limpa Eu falo aqui Ele matou um ali Aí os outros passou E acho que ele ia reportar tudo Só que no tempo o pessoal viu ele Com o corpo tudo lá em cima E já mandou de bens E era inocente Foi muito engraçado Até o outro vindo na câmera Só que até o outro pegou E já matou Ele não deixou nem tempo De tentar apertar o botão Tudo e foi de beijo Até que chegou uma hora Que ele matou o outro O pretinho ali Aí os outros já viram E foi de beijo É uns fatos aí Que acontecem De um acaba Morrer Matando ali O impostor mata E acaba O outro O cara que reporta Ou o cara que passa ali Na frente Ali e reporta ali Na hora o outro vê Já acha que é ele Que é o impostor E acaba Toda essa confusão E ainda o impostor Fica vivo No meio da Do game Mas foi bacana Curti bastante O vídeo E no finalzinho Ele foi de beijo Enrolou ali Foi difícil tirar Mas tirou Legal Mas eu só esperei Que fizesse um Eu esperava assim Um finalzinho mais Insano Não sei se lá do nada Tem mais outro impostor Ele leva mais um E finaliza Alguma coisa assim Mas foi legal Curti a animação Desse canal Então é isso aí Eu espero que vocês Tenham curtido minha reação Se vocês curtiram Deixe seu like aí Beleza Se inscreva aqui embaixo No canal Se você não é inscrito E ativa o sininho Para receber notificações Dos próximos reacts Beleza Então é isso aí Valeu Falou E até o próximo react Tchau Fui Fui Tchau 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 Tchau